Música Cuida, 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 Corminho Tamo chegando, meu filho Chegando mais uma vez aqui em Bernadueira Na casa de Corminho, né? Agora eu vou até lá, viu? Filmando na casa, tô na casa dele Pra você ver a vilinha aqui, né? Bem organizada, bem limpinha, né? Bem limpinha, bem limpinha Município de Serra Talhada Bernadueira Eu me lembro que eu vim aqui Eu vim com a Com a promotora Juíza Aqui nessa escola aí, ó Naquele tempinho lá Que o cara Mete o dedinho, né? Fiscalizar É... Que a vinha não é fraca, não Dá até mais juízo pro motor Aí, ó A igreja Vamos cuidar, bora cuidar, meu povo Escola de educação Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cosminho Cadê Camilinha? Tamo chegando Vamos, vamos Cuida, cuida Demora quase ali no final da rua Eita E aí Como é que tá, Cosmo? E as coisas? E as coisas? Graças a Deus Eita, mano Cuida, cuida, cuida E vocês, como é que tá? Tão empaixo? Tão empaixo? Tão empaixo Tão empaixo Isso aí É o Cosminho? É mesmo Como é que tá as coisas, meu filho? Tá bom, meu filho Graças a Deus Se tu limpar E você adiantar Tá bom, primeiro E aí? Como é que tu tá? Vem cá No vício Tu mandou valor pra mim, né? E quando tu me vê Tu fica com vergonha de mim Hã? Fica com vergonha de mim Fica não Como é que tá? Tudo bom? Poxa aqui nele aqui Ó Pessoal Pra você ver a humildade Desse cara aqui Né? Não é porque tem rio na frente dele, não Pra você ver Com toda dificuldade Quando eu ia saindo daqui Que dia foi que eu saia daqui? Foi terça-feira que eu saia daqui Você vê Ele pegou o pouco de dinheiro que ele tinha Pra comprar pão Pra fazer café pra gente Né? Coisa que pessoas que tem condições não fazem Né? Então o cara não é necessidade Precisando E ele faz um ato desse, né? Então Tem umas coisas boas pra nós, né? Irmão, mano, no carro tirado Né? Trouxe um monte de lanche pra você Quer? Pronto Ela vai pro colégio Ela estuda aqui, ó Não, mas não é Ela não tá estudando ainda, não? Ainda não Não? Só tá estudando aqui em casa Só em casa, né? Quando der a idade Vai pro colégio, né? Você é novo ainda, né? Eu acho que creio que o ano que vem Ela já começa a estudar, né? Então Vamos pegar aqui com mim Vamos pegar aqui pra ver Vou botar tudo na sala aí pra gente Vou botar tudo na sala Vou botar tudo na sala Bora lá, bora lá, sai do sol, fica quente Menino Olha Caixa de chocolate Caixa de chocolate? Aonde é que tem chocolate que eu não vi? Aí Aí é sopinha, não? Olha Abre esses presentes aqui, que é tudo teu Abre aí pra mostrar o povo Deixa eu botar a cadeirinha aqui Abre aqui Aí ó Bota a cadeirinha aqui Bota a cadeirinha aqui Fica aqui, desse lado aqui Aí Pronto Vai abrindo aí Abre aí Ajuda ela aí mãe Isso aqui abre também O que será isso? Essa menina linda ganhou Menino que o povo é bom pra camininho, né? Olha Uma boneca E aí, gostou? Olha aqui pro pessoal aqui, ó Amei Olha pra cama Gostou? Gostei Mostra pro pessoal assim Vira a bonequinha assim Aí pessoal, muito obrigado Aí pessoal, muito obrigado Eita Olha Olha ali agora Bota a bonequinha aqui, ó Nesse lado aqui Agora olha as outras coisas Abre aí Abre aí mãe, ajuda ela Mas Camila tá importante Ganhando presente, olha Eita Camila Tem borboleta, olha Tu gostou? Vai mostrando aí De um por um aí, pessoal Assim, ó Mostra Ô pessoal, olha o que eu ganhei Isso Que vocês mandaram pra mim Olha pro celular, lá, ó Aí, ó Olha o que eu ganhei Olha o que eu ganhei É bonito? É Olha, essa roupa tem um coraçãozinho Tem um coraçãozinho? Tem Eita menino Camilinha tá Olha o shortinho Um shortinho Olha De coração E aí Cosmo, conta a tua história, macho Olha mãe, esse shortinho é uma coisa de coração Ó, agora só isso aqui, né Que eu vou ter que voltar, né Que tu não vai querer essas coisas Eu volto Ou tu vai querer? Tu vai querer? Isso aí é um troco dessas roupas que veio Então Vamos Junta aqui Cosmo Junta aqui mãe Pra gente fazer esse vídeo aqui Né Pessoal É isso aí Peraí, mulher Deixa eu pegar outra nota ali, tá? É Mãe E Cosmo Vai agradecendo o pessoal aí Que todo mundo vem pra vocês Essas coisas Pessoal, a gente agradece muito Essas coisas que vocês mandaram E Que Deus ilumine o caminho de vocês sempre Que Deus leve vocês em paz Para o trabalho De volta pra casa também Que Deus proteja vocês todos E toda a família de vocês Todos vocês Que vão mandar essas coisas Que Deus abençoe Deus abençoe Quem mandou essas coisas pra mim Quem mandou essas coisas pra mim E que ilumine o caminho de vocês sempre Diga Que ilumine o caminho de vocês sempre Que ilumine o caminho de vocês sempre Eita Menino Tá pegando aí Tudo aí Tá pegando Pronto Cosminho Eu vou agradecer Essas pessoas Que mandaram essas contribuições Pra você Certo? Certo É Olha mãe Marat... Maritânia Maritânia Ele tem um nome difícil Maritânia De Picos Piauí 50 reais Olha Todo mundo pra lá Mãe Olha pra cá Pra que a gente Fazer ouvir bem legal Né Não precisa falar nome Cidade de Espírito Santo 200 reais Se Seria 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 Bahia Seria Bahia Ô Corta Pessoal Eu queria desde já agradecer a vocês Né Por mais uma família Que a gente vem ajudando Que estamos ajudando Através de vocês Do canal Reforma Aqui né Que a gente Ajuda E estamos ajudando hoje Cosminho né Graças a Deus Pelo menos Feira aí Ele tem Né Não tá faltando mais nada Por a filhinha dele Graças a Deus Maritânia De Picos Piauí 50 reais Não precisa falar meu nome Cidade de Espírito Santo 200 reais Síria Maria 50 reais Maria Custódia De Minas Gerais 40 reais É João Araújo Do Nascimento 120 reais De Carnaíba E Afogados Um abraço aí pra todos vocês Aí De Carnaíba E Afogado A terra lá Da Damianinha né E Barranco E Cíntia De Caraguatatuba São Paulo 150 reais É Lu Da Espanha 179 E 5 centavos É Cidade Igar 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 Fernandes De São Paulo 50 reais Não precisa falar meu nome 100 reais Márcio Uberlândia De Uberlândia Márcio de Uberlândia 30 reais Germano De Oliveira É Márcio Germano de Oliveira De Uberlândia Minas Gerais Desculpa aí É Usei o erro de português Mas faz parte Fazer o que Não precisa falar meu nome 50 reais Então pessoal Essas arrecadações Todas elas Juntando Deu um valor De 1.140 reais Certo? E o valor das compras Das bonecas Das roupas Deu um valor De 876 reais Certo? Então vou ter que dar um troco a ele De 264 reais Estou lhe dando aqui 300 reais Para você comprar seu bujão Certo? Então conta aí o dinheiro Certo? Aqui mãe Está a nota da boneca Aqui mãe Está a nota das roupas E aqui mãe Está a nota Da sua feira Certo? Das suas compras Confira tudo direitinho Se der alguma coisa errada Me liga Manda uma mensagem para mim Que a gente vem corrigir Certo? Porque aí do jeito que eu pego No supermercado eu trago Certo? Então pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe Cada dia mais vocês Que faz parte desse canal maravilhoso Desse canal de bênção Vocês também são bênção Porque através de vocês A gente consegue ajudar as pessoas Isso para mim não tem preço É gratificante Saio de Serra Talhada hoje Sexta-feira Rodei 40 e poucos quilômetros Estou aqui com o maior amor Com o maior carinho Com o maior prazer da minha vida É entregar o que vocês mandam Para essas pessoas que tanto precisam Que tem a necessidade Certo? Ninguém Ninguém quer passar por necessidade Né? Mas a vida é assim O mundo é de desigualdade Né? É uns com tantos E outros sem nada Mas é a vida fazer o que? Eu faço minha parte Diante de Deus E eu tenho certeza Que vocês do lado Do lado de lá da câmara Faz a parte de vocês também Estou muito feliz Estou muito feliz Por você Por sua família E por estar aqui hoje Mas você traz nessas coisas Para trazer a felicidade De vocês de volta O sorrisão dessa menina É muito importante Tanto para mim Como os seguidores Do canal Reforma aqui Então agradeço a todo mundo aí Mãe, pai Todo mundo aí Vai Pode falar Fala grosso mesmo Fala de alto Com vontade É isso É isso aí Então é isso aí pessoal Tá vendo aí Não tem coisa mais gratificante De você chegar aqui Trazer as coisas Para eles Pessoas humildes Simples Que não Que não Que não queria passar por necessidade Mas infelizmente É É assim É assim Hoje é ele Amanhã pode ser eu Pode ser você Pode ser qualquer um Então o mundo é uma roda gigante Uma hora você está por baixo Outra hora você está por cima E assim vai Temos que ter fé em Deus Confiar em Deus Né E Tocar o barco para frente Trabalhar E tamo junto Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto Tamo junto Tamo junto É show papai